Que Deus nos dê a sabedoria para descobrir o que é justo, a vontade de escolhê-lo e a força para fazê-lo durar. Amém. Amém. Eu me enganei com Lancelot. Como homem, posso perdoar. Como rei, preciso fazer justiça. Haverá um julgamento público amanhã, ao meio-dia, na Grande Praça. Mas, senhor, a rainha não... Na Grande Praça? Melhor resolver a questão em particular, senhor. Você acha que a honra de Camelot é assunto particular? Devo me esconder em cantos escuros, como se estivesse envergonhado? Abram os portões da cidade. Eu quero que todos compareçam. O povo saberá a verdade. Que todos os cidadãos vejam que a lei reina em Camelot. Guinevere, Lady de Lyonnais, e Rainha de Camelot, e Lancelot, cavaleira do Supremo Conselho, são acusados pessoalmente e em conjunto, um com o outro, de desonrar o reino e violar os direitos do rei sob a lei. Esses crimes constituem um ato de traição contra o reino de Camelot, e a penalidade da lei é a morte. Sir Lancelot pode se defender das acusações. O que tenho a dizer é para ser dito apenas para o rei. O que está acontecendo? Quem vem lá? Quem vem lá? Vocês aí em cima, quem vem lá? Guardas, fechem os portões! Fechem os portões da cidade! Fechem os portões da cidade! Meus homens estão controlando os portões da cidade e todas as saídas da praça. Em todos os telhados, existem homens com tochas ardentes. Só tenho que levantar o braço e sua cidade dourada queimará até se transformar em cinzas. Eu sou a lei agora. Vocês obedeciam a Arthur, mas agora obedecem a mim. Meu povo está desarmado, Malagant. Se é a mim que você quer, estou aqui. Olhem para ele! Olhem para o grande rei Arthur de Camelot! Ele é um homem que desperta de um sonho. Os fortes mandam-nos fracos. Foi assim que o seu Deus fez o mundo? Nosso Deus nos fez fortes por um certo tempo para ajudarmos uns aos outros. O meu Deus me fez forte para eu poder viver a minha vida! Arthur diz a vocês, sirvam uns aos outros! Mas quando vão começar a viver suas próprias vidas? Esta é a liberdade que eu lhes trago! Libertação do sonho tirânico de Arthur! Libertação da lei tirânica de Arthur! Libertação do Deus tirânico de Arthur! Quero que o seu povo veja você se ajoelhar aqui, diante de mim. Não! Não faça isso! Ajoelhe-se diante de mim ou morra! Orgulhoso demais, Arthur? Acha que morto serve melhor ao seu povo? Eu já não tenho mais orgulho em mim. O que faço agora, eu faço pelo meu povo. E por Camelot. E quero que me perdoem. Este é o meu último ato como seu rei. Não tenha medo. As coisas mudam. Eu sou Arthur de Camelot. Eu lhes ordeno agora. A todos. E lutem! 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 Como nunca lutaram antes! Não se rendam nunca!